Por tuas chagas, Senhor, fomos curados. Ide por todo mundo e pregai a boa nova a toda criatura nos diz a palavra de Deus. E o Papa Francisco tem nos falado de uma igreja em saída. Estamos começando o programa Caravana da Santa Chagas. E a Caravana da Santa Chagas chegou na cidade Irenópolis, Santa Catarina. Gente, momento de bênção. A entrada do ícone, pregação da palavra, o texto da Santa Chagas. Lembrando que a devoção da Santa Chagas é uma devoção de cura e libertação. Então o texto da Santa Chagas, nós vamos ter também, você vai acompanhar no outro bloco, adoração ao Santíssimo Sacramento, entrega da capelinha, entrega da placa. Foi um momento abençoado. Caravana da Santa Chagas de Jesus. Veja aí como que foi. Nesse momento então, vamos acolher no nosso meio, os nossos símbolos. Os símbolos da Santa Chagas do Senhor. Em torno a ti, viemos te adorar Num só coração e alma Queremos te exaltar Meus irmãos e minhas irmãs Nós nos reunimos aqui, neste dia santo Dia que o Senhor fez para nós Como o Padre bem dizia no início desta santa celebração Para juntos louvarmos a Deus, o dom da vida Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez Que Ele faz e que Ele fará em nosso favor E hoje de uma maneira especial A nossa comunidade, a comunidade de vocês se reúne Para celebrarmos a Santa Chagas do Senhor E é na Santa Chagas do Senhor Que nós encontramos justamente esta promessa Que está na profecia de Isaías Vinde a mim, escutai E vossa alma viverá É no Senhor Jesus Que nós encontramos o consolo da nossa vida É no Senhor Jesus Que nós vamos encontrar Tudo aquilo que nós precisamos Que nós necessitamos Para podermos viver bem Quantas vezes no nosso dia a dia Nós procuramos a felicidade Nós procuramos nos saciar Com bens terrenos E que consequentemente Nos afastam de Deus Temos um momento de saciedade Um momento de prazer Mas ainda nos fica faltando alguma coisa Não fomos completamente saciados Porque não nos alimentamos Ou melhor, não bebemos da verdadeira fonte Aquela fonte que matará a nossa sede Que é Jesus Cristo A misericórdia de Deus É tão grande e tamanha em nossas vidas Que o Senhor Vem até nós E livremente se entrega Numa cruz Para poder nos salvar E da cruz do Senhor Jorrando sangue e água A nossa igreja A nossa igreja nascendo Ele vem ao nosso encontro E hoje Uma vez mais O Senhor Vem ao nosso encontro Vem ao encontro Desta comunidade Para de novo Para novamente Sermos Resgatados Por suas santas chagas Pelas chagas de Jesus Nós fomos curados Pelas chagas de Jesus Nós fomos restaurados E pelas chagas de Jesus Nós fomos chamados A viver Uma nova vida São dessas chagas Benditas e misericordiosas Que veio a humanidade A salvação Meus irmãos E minhas irmãs Nós não podemos Mais ser os mesmos Nós não podemos Sair desta Eucaristia E de todas as celebrações Em que participamos Os mesmos Em que entramos O Senhor Transforma A nossa vida O Senhor O Senhor Nos renova Com o Seu sangue Derramado Na cruz Que verteu De suas chagas Por isso Nós não podemos Mais Ser os mesmos Homens E mulheres Somos Criaturas Novas Fomos Nascidos Resgatados Pelo sangue Imolado Do Cordeiro Por isso Meu filho E minha filha Meus irmãos E irmãs Abra O seu coração Abra o seu coração Para você Receber E tome posse Dessa graça De Deus Em sua vida Sacie-se Alimente-se Com aquilo Que o Senhor Tem a lhe oferecer Mas ao voltar Para sua casa Depois deste Nosso encontro E ao voltar Para sua casa Após cada celebração Eucarística Tenha certeza Você não volta Mais o mesmo Porque Jesus Está em você Você foi Abençoado Você é Constantemente Abençoado Pelas Santas Chagas Do Senhor Que nessa Nossa Caminhada O Senhor Nos ajude A sermos Fieis Ao nosso Compromisso Cristão Como dizia São Francisco Que o Senhor Nos ajude A evangelizar Sempre Se preciso For Usando Palavras Que todos Nós Que aqui Estamos Sejamos Mensageiros Das Santas Chagas Mensageiros Do amor De Jesus Cristo Neste Momento Nós vamos Juntos Com bastante Fé e devoção Rezarmos O Terço Das Santas Chagas Mas antes Gostaria de convidar O Padre Que viesse Aqui a frente Que o Senhor Nosso Deus Abençoe A sua vida O seu ministério Que o Senhor Seja muito Fecundo Em tudo aquilo Que tens a fazer Então receba Com carinho A nossa lembrança Neste primeiro Mistério Vamos rezar Por toda a igreja Pelo Santo Padre O Papa Francisco Pelo Bispo Da Nossa Diocese De Caçador Pelo Parco Dessa Paróquia Do Senhor Bom Jesus Padre Wilson Por todo o clero E que o Senhor Nos envie Santas vocações Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas Almas Meu Jesus Perdão Perdão e Misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e Misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e Misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e Misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar, para a cura de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Em torno a ti viemos te adorar. Num só coração e alma queremos te exaltar. Por amor a ti queremos te inovar. Estamos chegando ao final deste primeiro bloco do programa Caravana da Santa Chagas. Lembrando que você pode levar a Caravana da Santa Chagas até a sua cidade. Só você conversar aí com a sua comunidade, conversar com o seu padre, não vai fazer nada sem pedir a permissão do padre, dona Maria. Converse aí na sua comunidade com o seu padre e entre em contato. 41-3221-6054 ou pelo e-mail que está aparecendo. Será uma alegria poder visitar a sua comunidade, a sua cidade, a sua diocese, o seu estado. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta com o segundo bloco do nosso programa. Estamos de volta. Você está acompanhando o programa Caravana da Santa Chagas. Aliás, eu quero perguntar. Você já pensou em receber a Caravana da Santa Chagas de Jesus aí na sua comunidade? Na sua paróquia? Na sua diocese? É só você entrar em contato pelo telefone que está aparecendo. 41-3221-6054 ou pelo e-mail será uma alegria poder ir até a sua diocese. Então, entre em contato. Nós vamos acompanhar agora, nesse bloco, a humilha do padre Felipe de Assis, momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, a noite de luz, a entrega da Capelinha, que é um momento maravilhoso para todos aqueles que querem ser mensageiro da Capelinha da Santa Chagas e também a entrega da placa. Veja. A CIDADE NO BRASIL Ele veio uma vez pequenino, ele vem ao nosso encontro na Eucaristia, na Palavra que partilhamos, em cada celebração que participamos e ele virá. Mas, para esta vinda do Senhor, nós ainda não sabemos quando, mas mesmo assim devemos estar constantemente preparados para acolher o Senhor quando Ele vier ao nosso encontro. E o interessante, meus irmãos e minhas irmãs, é que a liturgia vai nos dando pistas para como prepararmos o nosso coração para recebermos o Senhor. E hoje, as leituras nos falam da oração. E eu pergunto a vocês, por favor, não precisam me responder, mas respondam no silêncio do seu coração. Como está a minha vida de oração? Você é uma pessoa que reza? Ou você é aquele que reza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com Deus me deito e... Como está a sua vida de oração? Nós precisamos ter um momento de oração. Nós precisamos ter um momento em que vamos deixar tudo e nos encontrar com o Senhor. A máxima dos beneditinos, da vida monástica beneditina é... Ora et labora. Orar enquanto trabalhamos. Ou seja, que a ação da nossa vida seja constantemente uma oração. Que a nossa oração seja uma constante. Porém, se a sua resposta é sim, Padre, eu rezo. Que bom. Me alegro com você. Ah, Padre, eu não perco a missa. Eu vou todos os domingos na missa. Participo da minha comunidade. Ajudo na minha paróquia, nas pastorais. Maravilha. Então, nesse caso, a pergunta seria diferente. Como é a sua oração? Como eu tenho rezado? E é justamente isso que as leituras nos apresentam. Existiam dois homens e Jesus nos conta esta parábola. Um era um fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé, querendo se mostrar, rezava cheio de orgulho. É como se fosse nos dias de hoje, alguém de nós, da nossa comunidade, chegasse aqui à frente e começasse a rezar. Muito obrigado, Senhor. Porque eu sou ministro da Eucaristia, sou catequista, participo da liturgia, sou da Legião de Maria. Parará, parará, parará. Faço isso, faço aquilo, pago um dízimo. Você não fez mais do que a sua obrigação. E num cantinho, lá atrás, existia um. Senhor, perdoa-me, sou um pecador. Cometi erros. Eis como deve ser a nossa oração. A nossa oração deve brotar da humildade do nosso coração. Nos apresentarmos a Deus, tal como nós somos. Às vezes, na nossa vida, a gente quer mascarar a Deus, né? Quer mascarar e enganar a Deus, coitado de nós. Grande inocência nossa. Deus conhece todas as nossas intenções. Deus sabe tudo aquilo que está no nosso coração. Mas como um Pai amoroso, Ele nos espera. E como nós vamos nos aproximar de Deus? Nas leituras que ouvimos, o Autor Sagrado fala que Deus escuta o clamor, a oração do humilde. E assim deve ser. A nossa caminhada deve perpassar por essa humildade. A humildade de reconhecermos que somos pecadores. A humildade de reconhecer que nós precisamos da misericórdia de Deus. A oração humilde e sincera é esta grande ponte que nos liga a Deus. Não temos o WhatsApp para mandar para o nosso Deus. Não temos e-mails, Instagram, Face. Mas o meio que nós temos de falar com Deus, é através da nossa oração. Eu repito, da oração humilde, da oração que brota do nosso coração. Quantas vezes nós vamos à igreja sem saber o que rezar. Ou quantas vezes na nossa oração nós não deixamos Deus nos falar. Rezar, rezar também é ouvir. E certamente, Deus tem muitas coisas a dizer a cada um de nós através da nossa oração. A nossa vida deve ser uma constante oração. Então, repito, rezar sempre, sem cessar. De tal forma, nós vamos conseguir nos comunicar com Deus. Não é fácil. Não é fácil rezar. Mas não é um exercício impossível de se fazer. É hábito, é costume. Agora, nós devemos estar dispostos a ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. A prestar atenção na sua palavra. E sobretudo, viver a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs. Sejamos perseverantes na oração. Porque o Senhor escuta o clamor dos humildes. Ele escuta o nosso clamor. Nos aproximemos de Deus, dia após dia. E deixemos Deus agir em nossas vidas. Que a sua oração seja uma constante e um ato agradável a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado. Que a sua oração seja uma constante e um ato agradável a nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua oração seja uma constante e um ato agradável a nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua oração seja uma constante e um ato agradável a nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua oração seja uma constante e um ato agradável a nosso Senhor Jesus Cristo. Pegando as nossas velas lá em cima. Que a luz do Senhor irradie o nosso ser, irradie as nossas vidas. A nossa descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor, o amor. A nossa obra da Santa Chagas não pode ficar parada A devoção a Santa Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Ela deve ser difundida Nosso Senhor deve ser cada vez mais amado, adorado Por isso nós convidamos você A ser o nosso zelador, a nossa zeladora da Capelinha da Santa Chagas Nós já temos os nossos irmãos que estão aqui De colete azul, aqui na nossa igreja Vocês ao final da celebração podem procurá-los Para saberem as maiores informações De como receber a Capelinha da Santa Chagas A Capelinha da Santa Chagas não pode ficar parada Ah, vou receber e deixar na estante da minha casa A Capelinha da Santa Chagas é para visitar as famílias Você encontra um grupo de 10, 20, 30 famílias na rua da sua casa E você se torna responsável, se torna mensageiro e mensageira da Santa Chagas Eu queria muito lhe agradecer Por literalmente abrir as portas da sua casa E nos receber nesta manhã Nós queremos entregar em suas mãos Um pequeno símbolo, sinal da nossa visita Desta manhã tão agradável Que passamos aqui com o Senhor Na sua paróquia, com o seu povo Deus lhe parte, coração Eu também agradeço de coração Uma ação de evangelizar Da obra evangelizar é preciso Nossos sinceros agradecimentos a esta comunidade Que acolheu a caravana missionária Da Santa Chagas de Jesus Prefiro uma igreja acidentada Ferida, enlameada Por ter saído pelas estradas Do que uma igreja enferma Pela oclusão e pela comodidade De se agarrar As próprias seguranças Papa Francisco Estamos chegando ao final do programa Caravana da Santa Chagas Eu quero agradecer ao Bispo Dom Frei Severino Ele que é Bispo da Diocese de Caçador Agradecer a todos vocês que nos acompanham Todos vocês que estiveram presentes Aí na paróquia Senhor Bom Jesus E todos os nossos associados Muito obrigado a você que faz parte da família Evangelizar é preciso Você que ainda não é associado Ligue agora 41-321-6060 E nos ajude a evangelizar Propagar o amor de nosso Senhor Jesus Cristo 41-321-6060 Vamos ficando por aqui Evangelizar é preciso 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 Obrigado.